Vou falar pra vocês três dos principais riscos que você não pode cometer que sua frutífera é de jeito nenhum. É isso mesmo. E essas dicas aqui você não encontra no Instagram, não encontra no Facebook, não encontra no YouTube. É exclusivo aqui do canal do Cantinho de Casa. É isso mesmo. E se você cometeu ou está cometendo algum desses erros, olha aqui no meu olho agora. Pode deixar aqui nos comentários que eu não vou contar pra ninguém. Beleza? Então, pessoal, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. O primeiro deles está relacionado a onde você vai deixar sua muda. É isso mesmo. Eu não sei se você já percebeu, Deus na infinita sabedoria dele, quando você tem uma árvore maior, com um porte maior, e uma que está sob a copa dessa árvore, a que está sob a copa ela não se desenvolve. Então a primeira coisa que você tem que observar quando você for plantar suas mudas, é você deixar ela em um local onde quando tiver o sol do meio dia, esse sol incida diretamente sobre a planta e nenhuma sombra esteja protegendo ela do sol. É isso mesmo. Você pode perceber aí na natureza várias plantas frutíferas que ao redor delas geralmente não se desenvolvem outras mudas de outras plantas. Isso é realmente a sabedoria de Deus. Por quê? Se desenvolvesse outras mudas ao redor dessa planta, haveria uma competição pelos nutrientes e nenhuma das plantas se desenvolveria direito. Comece a reparar na natureza pra você ver. Agora a segunda dica aí que eu tenho pra falar pra vocês, que é uma coisa muito séria, que muita gente não sabe, que está relacionada à adubação. É isso mesmo. Nunca adube suas plantas só com adubação química de jeito nenhum. Márcio, mas você já ensinou já a gente adubar com adubação química. Sim, a adubação química pode ser favorável pro desenvolvimento das plantas. Mas se você utilizar somente adubação química, o que vai acontecer? Você vai fazer com que a terra da sua planta, ela morra. De uma forma que toda microbiologia da terra da planta, ela morra. Então não vai ter organismo decompositor pra fornecer os nutrientes, pra decompor essa matéria, pra fornecer esses nutrientes pra sua planta. E de vez em quando o estudante de agronomia fala assim, Márcio, não pode falar terra não. O ideal é solo. Aí eu perguntei pra ele, não, tudo bem. Eu não posso falar terra não, né? Tá bom. Como é que eu faço a correção do pH da terra da minha planta, quando ela tá com o pH ácido e eu preciso cultivar frutíferas em vaso, que elas precisam geralmente do pH neutro aí, em torno de 7. Ah não, mas eu não cheguei nessa parte do curso ainda não. Pois é. Então antes de criticar, pessoal, é importante você absorver o conteúdo. E aqui a gente tá falando na linguagem coloquial, então não tem nenhum problema nesse tipo de coisa. Na verdade, o importante é passar a informação de uma forma que as pessoas possam compreender. Beleza? Beleza? Então, continuando, se você utilizar somente a adubação química, você vai matar toda a microbiologia da terra da sua planta e ela vai parar de se desenvolver com o tempo. Ah, Márcio, é mentira? Conte pra mim nos comentários daqui a um tempinho. Eu não vou esquecer, não. Só você depois vir aqui nesse vídeo aqui e comentar pra mim. A sua planta vai parar de frutificar, sua planta vai parar de crescer, a sua planta pode começar a ficar doente, pois vai causar uma acidificação do solo da sua planta. Quer dizer, vai reduzir o pH do solo da sua planta e a sua planta vai ter um tempo definhando, 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 até que ela pode vir aí até a morrer. Agora, terceiro erro que grande parte das pessoas fazem Márcio, pelo amor de Deus, me ensina uma receita de acabar com pragas nas minhas plantas. Então, pessoal, não sei se vocês já perceberam, quando você toma um remédio antibiótico, o que eles falam? Você tomar aquele remédio antibiótico até o final. Por quê? Se você não tomar aquele remédio antibiótico até o final, você vai fortalecer aquelas bactérias ruins e vão causar muito mais prejuízo pro seu organismo. Você vai ter que tomar um antibiótico mais forte. Com as pragas, o sistema é o mesmo. O que que acontece? Quando você começa um processo aí de eliminação das pragas, você não faz ele até o final, o ciclo até o final, o que que vai acontecer? Essas pragas, as mais resistentes, vão sobreviver. Vai ocorrer, na verdade, uma seleção natural das pragas mais resistentes. Então, dessa forma aí, essas pragas vão prevalecer, vão se multiplicar mais e com o tempo vai ser mais difícil você tratar e acabar com essas pragas. E uma coisa que pouca gente sabe também no cultivo de plantas e frutíferas é que você tem que ciclar, você tem que alterar esse tipo de solução que você tá utilizando aí pra matar as pragas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo várias dicas relacionadas a esse vídeo aqui e várias dicas também relacionadas a eliminação de pragas. Por quê? Você tem que ciclar, se você sempre usar a mesma coisa, ela para de ter eficiência dela, então ela para de funcionar. Então, o seu pomar aí pode dar um boom de explosão de pragas que vai detonar com o seu pomar. Como você pode ver aqui no pomar do cantinho de casa, eu não tenho praga nenhuma. E como eu já expliquei pra vocês, a pior praga de todas é a formiga, pois ela atrai diversas outras pragas, pugões, coxinilhas, fumagina, entre outras também. Então, o primeiro detalhe que você tem que se atentar em relação às pragas é você acabar com as formigas. Eu até já recomendei pra vocês aquela vez aquele remédio chamado Citromax, que é muito bom pra resolver esse problema. Então, se você comete algum desses erros aí, deixe nos comentários aqui pra mim. E saiba que você que está assistindo o vídeo até o final, você é muito importante. Então, deixe nos comentários aqui pra mim. Márcio, eu não vou mais cometer esses erros com a minha planta. Beleza? Pois isso vai me dar muito mais força pra continuar com esse trabalho aí. E eu vou saber do seu compromisso de não deixar que isso aconteça mais com essas plantas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!